A antiga fonte do calçadão foi demolida por um motivo, a chegada da árvore solar, também conhecida como árvore digital. Através da luz solar, a árvore iria transmitir sinal de Wi-Fi grátis. Além disso, 12 pessoas também poderiam carregar seus celulares. Assim que a construção da árvore foi divulgada, nossa equipe acompanhou as obras. Há alguns meses a fonte que estava instalada aqui no centro da cidade foi retirada para um novo projeto, a instalação de uma árvore digital que iria proporcionar à população a utilização de internet gratuita. Aqui a gente percebe o que sobrou daquela fonte, inclusive algumas barras de ferro que sustentavam os chafariz, que foram cortados, colocando em risco as pessoas que passam aqui a pé muitas vezes ou deixam sua motocicleta. E por enquanto, essa árvore não foi instalada. Alguns até que entenderam que se fazia necessário a retirada, outros nem tanto. E fica aquela pergunta, afinal a população gostou ou não? E se ela acredita realmente que depois de tanto tempo a árvore digital vai ser instalada? Confira o que os rolandienses falaram na enquete de hoje. Eu fiquei muito triste, né? Que saiu aquela fonte, né? Era muito bonito, né? Uma coisa muito errada, porque o prefeito não tem com o que gastar o dinheiro, né? Minha filha gostava de vir aqui com a água, mexer com a água e agora tem nada aí. Falou que ia pôr uma torre do Wi-Fi, até agora nada, disse que não vai colocar nada. Vai ficar só aí, só dinheiro do povo jogado fora, né? Eles falaram que vão instalar em 30 dias, você acredita? Não acredito nada, já foi falado, que não vai pôr nada aí. Já foi falado isso, eu já ouvi, passa na internet, vejo no Face, não vai colocar nada. Isso aí, só o dinheiro do povo que vai, que vai embora, né? Cinco meses depois dessa matéria, voltamos no local da construção. A antiga fonte foi substituída por bancos. E no local onde a árvore deveria ser instalada, só restam cabos e a promessa de internet grátis. É só isso que não é construído? É prometido, mas não é construído? Tudo aqui se promete, mas nada se faz. Então não é nada de novo, né? Não dá pra assustar, porque é normal isso. Começar uma obra e não terminar. Começar e não terminar. Infelizmente. Sempre, não é só aqui, acho que em todo o Brasil está assim. Esperamos que o próximo prefeito, se é que ele não vai usar tornozeleira também, né? Venha com uma opinião melhor, né? E isso seja concluído. Então não tirasse a fonte, deixasse a fonte aí. Não estava atrapalhando ninguém. Teria que ser concluído. Obras inacabadas não têm finalidade nenhuma. Não tem resultado. Então a obra tem que ser acabada para que seja de benefício da população de Rolândia. Acabaram que tiraram o chafariz daqui, a fonte, né? Mas construíram aqui e não concluíram. Aí é sem resultado nenhum. Sem resultado nenhum. Fica difícil, né? Muito difícil. Ah, é uma brincadeira, né? Brincadeira. Uma obra que não foi concluída. É, isso. Foi concluída. Se prometeu, tem que cumprir, né? Ia ficar bom se tivesse Wi-Fi aqui no Calçadão? Claro, ótimo. Se eles cumprissem o prometido. É, com certeza. Como sempre, né? Só promete e nunca cumpre, né? Ia ficar bom se a população tivesse acesso à internet aqui na área central? Ah, sem dúvida, né? Muita gente que é de outras cidades vem aqui e às vezes tem que fazer alguma compra, algum pagamento de alguma coisa, né? Tem que falar com alguém e usa muita internet, né? Mas agora com o afastamento do prefeito também fica difícil, né? Fica difícil acreditar que vai terminar aqui, então? Sem dúvida. Eu acho que vai demorar mais um tempo aí. Tem que esperar primeiro eles resolverem esse caso primeiro, ele ser liberado das investigações, né? Ou condenado, né? Não sei. E daí ver como é que vai ficar essa árvore aí. Mas até o Natal eu acho que esse presente não chega, não. Não chega? Eu acho que não.